Fala 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 Um apaixonado Sem o teu carinho Tão meio confovado perdendo Você Degrada de uma vez e acabou O soenvirona diz Pra ainda sou quem você ama Eu te amo e não nego que sou Um apaixonado Sem o teu carinho Também concordado, perdendo você É verdade uma vez que acabou O sobrinho ainda diz Que ainda sou quem você ama Fala na minha cara Vem, não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então fala, não me compara Com outro cara Me despreza de uma vez só Tá faltando aquele beijo que sobe o calor Que esporte o desejo em nosso cobertor Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Ou um amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim o que eu sou Vem! Um apaixonado Sem o teu carinho Tão inconformado, perdendo você Tá lindo demais Degrada de uma vez que acabou O sobrinho ainda diz Que ainda sou quem você ama Quem você ama O apaixonado sem o teu carinho Tão inconformado, perdendo você Degrada de uma vez que acabou E acabou O sobrinho ainda diz Que ainda sou quem você ama Quem você ama E fala E fala Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo Deixa pra amanhã e não agora Não leva mal Eu já tô me lixando Desço seu ciúme Pouco, amor Oh, eu não Sou de discutir Com o telefone Falar direito Para de xingar Que eu tenho um nome Se vai continuar Falando alto A nossa conversa Acabou Oh, eu já deixei você Gritar demais Agora vai ter que me ouvir Nem sempre é como você quer Encher o saco Terminou Não dá mais Quero distância De toque e larga do meu pé Para De ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para Maluca pirada Sai pela madrugada Fica-me só lá pra me procurar Para De ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Muito chata Para Maluca pirada Sai pela madrugada Fica-me só lá pra me procurar Alexandre Diga, meu filho Acho que eu tenho um papo Pra andar pra essa maluca pirada Faz fundo Vambora, meu papai Faz fundo Então eu vou Começa aquele talento Posso ir? Vambora Qual é? O saco Terminou Terminou Não dá mais Quero distância De toque e larga do meu pé Para De ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para Maluca pirada Sai pela madrugada Sai pela madrugada De carizona pra me procurar Para De ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para 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 Maluca pirada Sai pela madrugada Sai pela madrugada De carizona pra me procurar Para De ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para Maluca pirada Sai pela madrugada De carizona pra me procurar Para De ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca pirada Sai pela madrugada De carizona pra me procurar Alexandre Pires Ela pode ser maluca, pirada Mas no fundo, no fundo A gente gosta, não tem jeito A gente gosta Eu gosto muito O George Os 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 É o nosso balanço Sempre tentando o corpo incrível Nas maçetas de mil Vem cá sem praia e descança Já faça o nosso novo brasileiro Vem pra te repir 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 Tem dó de mim, moleque? Haha! Gente! Camilhão é um lance perfeito!